A Sheila Cortinas tem 22 anos, quer dizer, são 22 anos fazendo cortina. Então, são mais de 270 modelos. Olha, é uma loucura. E uma cortina dá uma diferença notável dentro de casa, né, Nelson? Exatamente. A cortina é tudo, né? A cortina é parte da decoração. Se você coloca o piso, vê se o seu piso não tá queimando aí, porque tá faltando cortina. É, com certeza. Dá uma olhada no restante da casa e vê como fica sem cortina. Coloca uma cortina bonita, uma cortina coisa, que vai enriquecer a beleza da sua decoração. E se você não puder vir até aqui, o Nelson vai até você, leva vídeo, leva... Dá o vendedor até lá, com tecido, com vídeo, com álbum, você vai escolher tudo o que você precisa. Olha, aquela lá, ela tá toda em voal, ela está saindo três parcelas de 80 reais. Exatamente, três parcelas de 80, essa aqui, essa romântica pra criança, são 1,80 por 2, são três parcelas de 50 reais. Tanto uma quanto a outra. Vai andando ali, olha, tem uma que tá muito bonita pra você colocar na sala. Essa tá três pagamentos de 85 reais. Exatamente. E o rendão, vamos passar pra vocês, o rendão? O rendão é três pagamentos de 40 reais. Veja, uma cortina de 2,80 por 3, você paga 3,40 reais. É muito pouco. É barato, né? Agora, olha, vai olhando que modelos lindos. É barato ali, muito bonita, tá com bastante tecido, tá com voal, tá com babadinho, tá com tudo. Olha, gente, tá vendo quanto modelo, quanta coisa bonita? É só ligar pra cá, no 69... 6911-4077. Venha dar uma cara nova pra sua casa aqui na Sheila. Endereço. Avenida João, 23, 310, próximo da Igreja Vila Formosa. Estão abertos a todos os domingos. Pode vir ou então me chame que eu vou até a sua casa. Traz uma cortina bonita, para de ramingar, menina, vai ficar melhor a casa. Vem? Vem, cheio da cortina.